O Portal Notícias Interativa, novamente, vem fazer um levantamento de nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios que estão sendo realizados no município de Água Boa no decorrer do ano de 2022. E como você pode ver nos números, houve um aumento no número de casamentos e também uma diminuição no número de nascimentos de 2022 comparado com o ano de 2021. Em 2021, foram 650 nascimentos. Já em 2022, 641 nascimentos. Na questão de óbito, em 2021, foram 237 óbitos. Já no ano de 2022, 171 óbitos. Em relação ao número de casamentos, em 2021, foram 98 casamentos realizados aqui no município de Água Boa. Já no ano de 2022, esse número aumentou para 138 casamentos. Houve uma diminuição no número de divórcios. Em 2021, o número de divórcios foi de 8. Em 2022, o número foi de 6 divórcios realizados. Esse levantamento a gente faz, normalmente, junto ao cartório do segundo ofício que passa todas essas informações para a gente. Então, houve uma diminuição no número de divórcios e o aumento no número de casamentos comparado 2021 com 2022 aqui em Água Boa.